Seu Manuel foi um dos primeiros a chegar e já deu aquele tapa no visual. Sempre acompanho vocês aí, pra mim é um prazer, uma honra estar com vocês direto aqui, aproveitando e cortando o cabelo. Divina também queria ficar toda bonita. Cuidado do visual e curti o evento. Os dois foram algumas das centenas de pessoas atendidas nos estandes das faculdades Fã Padrão. Lá foram oferecidos cortes, escova de cabelo, limpeza de pele, brincadeira para as crianças e orientação jurídica. Outro estande que não parava de chegar gente era o da Barão Alimentos. Dona Maria Helena foi rodar a roleta pra ganhar arroz, mas estava na expectativa do caminhão de prêmios. Ai, não deu! Ah, mas tá bom demais, não tá? Não deu isso aqui, né? Já veio pra curtir a festa, não tá levando brinde? Então, claro, né? Agora tá... De arroz, que esse aqui é muito bom mesmo. Esse aqui já tá garantido, agora a senhora fica na expectativa pro caminhão de prêmio. É, claro. Já preencheu o cupom? Já, aí vou preencher mais um aqui. Por todo lado tinha gente preenchendo os cupons. O Alcindo estava todo concentrado. Mas peraí, e esse tanto de caneta, Alcindo? A canetinha deve vender, a pessoa chega aqui, não tem a caneta pra preencher o prêmio. Pra ganhar o prêmio, pra preencher o cupom, eu lendo a caneta. Gente, ele foi esperto, viu? Porque ele sabe que todo mundo quer preencher cupom, nem todo mundo vem preparado, traz a caneta. O senhor já tá vendendo a canetinha? É. Quanto que é a caneta? Tem de um real e dois reais. Muitos outros serviços foram oferecidos na edição de número 87 do BG nos bairros, como emissão de carteira de identidade. Nós emitimos a primeira e segunda via, lembrando que a segunda via no VAP de Fulte, ela é cobrada uma taxa, aqui foi totalmente gratuito. O projeto Última Pedra apresentou o trabalho feito com usuários de drogas e fez o convite pra quem não pôde participar do evento. Essas pessoas que não estiveram conosco, você pode vir, pode vir buscar essa ajuda, ela pode ir na Avenida Goiás 1449, no centro de Goiânia, qualquer dia. Chegando ali é só procurar o pastor Luiz ou o pastor Ramiro, que nós estaremos ali pra ajudar todas essas pessoas. Já o projeto Pai Presente, no Tribunal de Justiça, ofereceu a pais e filhos a oportunidade de regularizar o reconhecimento da paternidade nos documentos. Em Goiás, hoje são mais de 160 mil filhos sem o nome do pai na certidão de nascimento. É uma situação que muitas famílias, às vezes, já têm convivência. O que falta é só esta orientação adequada pra resolver o caso. Os bichinhos de estimação também receberam a atenção dos profissionais do programa Anjos Peludos, que deram orientações aos donos. Vários animais atendidos, orientados, os donos dos animais orientados, falando também da importância da castração. Pra reduzir a quantidade de animais abandonados nas ruas, castração é a única solução. E no palco, com o Luários Ferreira, vários cantores animaram a festa. Racine e Rafael foram os primeiros a subir ao palco. Seguidos de Alexandre Dourado. Hugo e Rai O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Alex e Guilherme Pedro e Diogo E o som gospel de Lucas Borges Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ofir Se você desistir, o Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Caí E agora, vocês sabem onde eu estou? No meio aqui, ó Das duas urnas Onde estão os cupons Daqui vão sair os nomes dos ganhadores dos prêmios Tem muito prêmio Tem bolsa de estudo Tem caminhão de prêmio Tem um ano de compras grátis Tem muito mais Tem irmão Soares também sorteando aqui, ó Produtos de construção Material de construção E aí, quem será que vai levar? Daqui a pouquinho a gente vai ver Segura aí A primeira ganhadora levou um curso inteiramente grátis das faculdades Fã Padrão Eu estava conversando com o rapaz Ele me indicou, pelos que eu faço, biomedicina Porque eu já tenho um curso em acupuntura E isso vai ser muito bom pra aprimorar E ela vai poder escolher onde quer cursar Inclusive, na nova unidade Não é mesmo, Lucas? Agora estaremos também no setor Bueno Próximo ao Parque Vaca Brava A 100 metros do Parque Vaca Brava Então, eu convido todos vocês a conhecerem A conhecerem a nossa nova unidade no setor Bueno Vale a pena conhecer O segundo sorteio foi de um caminhão de prêmios da Barão Alimentos Olha o sorrisão da ganhadora Que agora vai colocar a casa toda em ordem Eu estou muito feliz Nossa, eu vou em todos os Balanches Geral Eu acredito, eu escrevo Eu acompanho toda a Record E eu acredito e fui ganhadora dessa vez Graças a Deus Minha mãe já ganhou o ano passado E agora foi a minha vez Então foi muito bom Muitos cupons preenchidos Pessoal participando das brincadeiras nos estandes A gente vem com toda essa energia E mais um evento de sucesso O último sorteio foi do mega prêmio Com o caminhão da Novo Mundo Cheinho de móveis e eletrodomésticos O presentão da construção de Irmão Soares E um ano de compras grátis No supermercado Estático O ganhador mal conseguia acreditar na sorte Trocar tudo, não tem nada Eu sou divorciado A mulher largou, não largou E ela levou meus treinos Igual quem, sem nada Agora vai mobiliar a casa de novo Vai tudo de novo Você sabe, não ganha até outra mulher Agora eu vou arrumar outra, né? Os parceiros também comemoraram a felicidade do ganhador E claro, o sucesso do evento Foi uma emoção muito grande ver o olho das pessoas ali Ao ganhar um caminhão de prêmios Realmente é o objetivo do Novo Mundo Realizações, é pra isso que a gente existe O Balão Geral já é uma marca no Centro-Oeste Irmão Soares, juntamente com o Balão Geral Entregando o presentão da construção Pra nós do Supermercado Estático É uma satisfação participar desse grande evento Onde a gente pode estar agradecendo essas pessoas E realmente a gente sabe que precisa, né? E é muito importante isso E se você não participou, não fique triste Logo, logo a Record TV Goiás Vai realizar uma nova festa da cidadania É isso que você vai dizer Que você tá comigo Que o meu corpo é seu E que os meus hormônios se entendem contigo Pra quem quiser saber Conta que eu escolhi você